Salve, salve meus guerreiros! Chegou aqui agora do canal, se inscreva, dê like, ajude nós a crescer, jogo mais uma partidinha hoje. Hoje é rodada dupla, dividirei os vídeos, então primeiro jogo agora à tarde, já peguei o trem, estou aqui na região do Almagro, estádio 3 de fevereiro, a casa do Almagro, da segunda divisão, jogará contra o Chaco Forever da região norte, lá da Argentina do Chaco. E o Almagro, eles são muito conhecidos, principalmente na região de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, porque eles têm as mesmas cores do que o Grêmio Futebol Porto Alegre, existe várias bandeiras, tem bandeira do Rio Grande do Sul, tem torcedores do Almagro com a tatuagem do Grêmio, então é isso. Vamos agora chegar lá no estádio e mostrar isso tudo para vocês, no estádio 3 de fevereiro, segunda divisão argentina, Almagro e Chaco Almagro Grêmio. Vamos que vamos! Lembrando que o Almagro fica próximo da região do Forte Apache, que é aquela favela onde nasceu o Teves, é uma região um pouco mais ou menos perigosa, a rapaziada já está lá fazendo a prévia, aquela tradicional churrascada e fernê, porém, para quem acha que a vida minha é fácil, eu faço voluntário aqui na Argentina, muitas das vezes trabalho até as duas, três da tarde em troca de hospedagem, saio correndo para os jogos, então não consigo vivenciar por completo a prévia, algumas vezes dá, outras não, mas o importante é estar dentro da cancha, a hora que a bola rola, vamos que vamos, temos 40 minutos até a partida começar. Meus amigos, eu vim por ali, eu vou falar baixo, e aqui é onde está cercado, ou seja, eu já estou dentro do estádio, e ninguém pediu ingresso, e detalhe, eu estou de preto, teve um cara que ainda me entregou dois achando que eu era segurança, enquanto eu esperava um amigo meu. Já estamos aqui, o principal rival do Almagro é Estudiantes, que eu fui no Clássico Estudiantes contra o Almagro, lá no estádio Caceiros, então se você não viu o vlog, vou deixar aqui o número, volte alguns vlogs, você vai ver a grande festa que teve, aqui não pode duas torcidas, então só tinha torcida do Estudiantes. Mas estamos aqui, mais uma cancha esperando o Theo e Daniel, que dupla sertaneja, daqui a pouco bora adentrar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Música 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 A partida lá no estádio 3 de fevereiro acabou terminando 1 a 1 Não saiu, não houve vitória entre Almagro e Chaco Ever A gente precisou, acabou tendo que sair meio que ligeiro Porque teria que chamar um Uber para ir até La Plata Vivenciar uma rodada dupla do campeonato argentino Estudiantes de La Plata e Boca Juniors Que vai acabar ficando no próximo vlog Então é isso, se curte, curtiu nosso rolê Inscreva-se no canal, dá aquela moral Vamos juntos vivenciar tudo e todos os estádios possíveis Vamos que vamos, chama é nóis Música 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 Música